Música E aí galera do Youtube Estamos aqui com mais um vídeo sobre o jogo Nether Estamos aí 3 e 52 da manhã Do dia 5 do 9 Isso aí Fortes da madruga Eu e o abacate Fala aí meu irmão Opa e aí galera Beleza Beleza Então galera É o seguinte Nós estamos jogando dois jogos diferentes E Música Não tão diferente É nem tão diferente Mas Digamos que é diferente Enfim Ele está jogando o DayZ E eu estou jogando o Nether Então a gente está se comunicando entre Entre jogos E é isso aí Porra Muito tempo que eu não jogo esse Nether Não faz ideia Nem lembro mais Como se faz as coisas Aí abaixa Beleza Tá porra O FPS está caindo pra caralho aqui Então galera Eu vou deixar também O RC na descrição do vídeo Se alguém quiser jogar com o nosso Só chegar Falar aí Entra no RC Divulga aí teu canal aí Abacate O canal é o canal Meu canal Rapaz Meu canal o nome dele é Abacate Radio Eu vou dar uma passada lá Se ele quiser botar na descrição Bota aí Se ele não quiser Bota Não Vou botar Vou botar Vou botar Deixa eu ver O Nether me dropou dinheiro Veio aqui O Nether é rico Cara Então galera Eu vou Tentar achar Umas coisas boas Pra nós Dar umas voltas Não tenho muita coisa boa Tenho só água Comida Tentar achar Algum Suplementos E é isso aí Bora lá Suplementos Uns suplementos Lembrando que Vocês Lembrando que Esse vídeo Vai estar Sem rumo E se Quem quiser acompanhar O vídeo Do mesmo dia Da mesma hora De Deysi De Deysi Vai estar No canal Abacate Radioativo Exatamente Tchau bagu da tela Não deu barulho Não deu barulho E aí Não deu barulho Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu vou morto ele. Você acredita? Sim. Morri. Quer ver? Culpa de um filho da puta daqueles que gritam, velho. Volto 100 de vida. Cara, meu carinho não recupera mais vida, velho. Cara, eu não sei quebrar perna. Morri, velho. Pô, galera. Fudeu, velho. Fudeu eu aqui, pô. Fudeu, galera. Fudeu geral, velho. Porra. Sacanagem, mano. Bom, galera. É isso aí. Valeu. Abraço a todos. Eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Abacato vai continuar gravando aí. Que graça, perna, mano. E valeu. Abraço a todos. Quem gostou, curte, comenta, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. E é sem rumo. Valeu. Bom, vamos lá. Obrigado.